...da busca sertaneja, mas pra ele ficar bem regatério aqui de cima, vocês tem que ficar bem assanhando aí, vai. Porque nosso irmãozinho arreirinho sempre canta esse tomado. Vamos lá, cadê o meu mundo da língua, seu mundo da mão. Esse talento da busca sertaneja, torre rindo! Ele abre! Cadê? Olha o ritmo das palhas! Outro mundo! Outra vez! Vamos lá! O que é que é isso aqui, aquela festa? Todo mundo me dança, cançando, 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 cançando. É bom, agora! As sanduninhas voltaram, e eu também vou ter, vou estar no velho vinho, que o dia que descer. Cadê as palmas pra mim? Oh, beleza! Público querido aqui presente, o meu sincero, boa noite! Que beleza! Olha gente, conforme foi anunciado, Barrelito, Catoro das Andorinhas, e aqui estamos nós. Vamos fazer o possível para fazer um show que seja do agrado de todos vocês, meus irmãos. Mas prestem atenção, quem vai comandar o show do Barrelito na noite de hoje, são vocês. Sabem por que são vocês? Por quê? Quanto mais vocês aplaudirem, quanto mais vocês vibrarem, cantar, participar do show, junto com a gente, mas nós vamos tocar e cantar para vocês também. E nós vamos iniciar o show da noite de hoje, com a música que tem o ritmo gostoso, tem o refrão que todos sabem cantar. Pelo menos na hora do refrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título, Homem Triste! Pelo menos na hora do refrão, cante bem alto junto com a gente, a música que tem o ritmo 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 que tem o ritmo. Pelo menos na hora do refrão, cante bem alto junto com a gente, a música que tem o ritmo que tem o ritmo que tem o ritmo que tem o ritmo que tem o ritmo. Pelo menos na hora do refrão, cante bem alto junto com a gente, a música que tem o ritmo 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 que Pra cuidar de uma casa, de um homem Cristo cansado de chorar. Não faço muita exigência, o que eu não quero é ficar sozinho. Eu fago o preço que for, se alguém puder me dar amor. E alguns momentos de carinho amou. E agora, cantando, nesta casa. Vamos aí! Pois, picozinho, pico, muito triste, pico só, profetamente só. Eu preciso de alguém, de amor, de tristeza e manchão. E aí, o que vai comandar o show do Baleito na noite de hoje é o aplauso de vocês. Porque com vocês, com vocês animados daí, a gente também fica animado daqui e o show vai virar aquele, ó, aquele regaço. E nós já vamos, ó, piscina! Um recadinho, um recadinho, um recadinho, piscina! Ok, se você falou da parada assim embaixo, em nome de Barrilita, equipe, nosso boa noite a todos. Nosso muito obrigado a todos que vieram desse já, Barrilita, seu conjunto. E é um prazer imenso para o Barrilita e a equipe estar participando dessa festa, junto com esse povo bonito aqui em dia 1. E junto com o nosso amigo, o Zé Costeleta, não é Barrilita. É isso aí, tem que mandar aumentar um recadinho aqui, tá só caindo, meu Zé Conforme. Olha como é que aumenta aqui, quem que aumenta? É lá, é lá. Vou aumentar um pouquinho o meu, o meu, o meu. Ah! Aí! Tem um mesinho ali, sumiu no meio do ponto. Olha, gente, agora nós vamos cantar para vocês uma música mais romântica que está no meu 5º LP, em minha carreira solo. Esta música está pedida para o show da noite de hoje. O título da música é Disque o 9. É madrugada. Tocam o telefone em meu quarto. Vou atender em sobressalto, na esperança de ouvir você falar. Digo amor, amor Com o coração descompassado Mas sou o sinal de desligado Como se alguém que só ligou pra me acordar Todas as noites No mesmo horário toca o telefone Ouço uma voz, vim dizendo por engano Invelizmente nem dá pra acontecer Fica você, amor Não desligue o telefone, vamos conversar Sale comigo e diga onde eu possa te encontrar Agora mesmo tá correndo pra buscar você Quando ligar, diz que o sinal de desligado o orelhão Deixe no amor a voz do seu coração E com certeza vai ouvir a voz do rio Se não quiser Nem é preciso dizer nada do que aconteceu É só cordeiro, mas me presta para os braços meus E ocupar este lugar que ainda é cheio Agora sim Todo mundo ajudando Segundo Todas as noites No mesmo horário toca o telefone Ouço uma voz, vim dizendo por engano Infelizmente nem dá pra reconhecer Se for você, amor Não desligue o telefone, vamos conversar Fale comigo e diga onde eu possa te encontrar Agora mesmo tá correndo pra buscar você Quando ligar, diz que o sinal de desligado o orelhão Deixe falar a voz do seu coração E com certeza vai ouvir a voz do rio Se não quiser Nem é preciso dizer nada do que aconteceu É só cordeiro, mas me presta para os braços meus E ocupar este lugar que ainda é cheio Cabe as palmas! Aí! Olha, olha, olha gente, se as palmas diminuírem O show diminui, fica muito bonzinho E nós lá, vamos embora Só que a nossa intenção é de contar muitas músicas Muitos sucessos na noite de hoje para vocês Se a turma não parar de bater palmas Cantando junto, fazendo ritmo, participando do show Se for viajar, a gente maestra o dia Conhece o frio do dia Não é brincadeira! Ai, regaço! Eu quero agradecer aqui presente o meu empresário Ele que é responsável por todos os shows do barrilhinho Por esse imenso Brasil Eu estou falando do meu irmãozinho, o João Bosco Cante as palmas pra ele! É, beleza! Cris Cuila! Agora a espalmada é sua, vai lá! Ok, agora eu quero agradecer também Novo Benito Equipe, o nosso representante, o Tairone Sua esposa que se encontra na noite de hoje Obrigado também a todas as autoridades e principais militares Que encontram dando apoio àquela festa Essa festa bonita pro povão, né? Sem confusão O povão que sabe receber a artista quando chega de sua cidade É um povo educado, não é barrilhante! É isso aí! Olha que eu quero agradecer o meu irmãozinho José Costaleta! Alô, José Costaleta! Não vai me virar o crel, hein? Obrigado, José Costaleta! Quero agradecer o José Costaleta, o sócio dele E esse público maravilhoso que aqui compareceu Meu muito... Oh, tá ali meu irmãozinho José Costaleta! Sem virar crel! Tá aqui! Ô, vou ter um salve de palmas! O José Costaleta merece! Graças a eles e graças a Deus! E graças a vocês! Eu estou aqui cantando uma vez do público maravilhoso! E agora nós vamos cantar uma música gostosa! Essa música é alegre! Está no meu LP Novinho que vai sair agora, semana que vem Está na praça do LP Novinho do Barelito E essa música o meu empresário João Bosco escreveu E nós lá gravamos! É uma música alegre, é gostosa, hein? É um estilo meio gaúcho E o título da música é... Gaiteiro Amigo! Olha lá! Sigo! Música Nunca faço, porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera, pode, porque é pobre, é modo e droga o seu cachê Segura outra vez, todo mundo jogando Quem quiser dançar pode dançar Só vou na festa onde tem garqueiro Muito churrasco e bom chimarrão Eu mostro tudo que vai ser e toca Quanto mais se mostra, mais errada por mim Eu tô tão preso, tanto rasqueado Se apaixonado por um grande Daí quero amigo, só que nunca faço Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera, pode, pois é pobre, é modo e droga o seu cachê Segura já gostei Segura outra vez, pode, pois é pobre, é modo e droga o seu cachê Segura outra vez, pode, pois é pobre, é modo e droga o seu cachê Segura outra vez, pode, pois é pobre, é modo e droga o seu cachê Segura a piscina na botinha de cabrinho É desse jeito que a gente acha bom Como é gostoso a gente cantar para o público maravilhoso conforme vocês Por isso, quando o meu empresário falou barulito Nós vamos lá na festa do Zé Costeleta em Iapu Eu cheguei arrepiado, ficou gostoso Cantar para o público maravilhoso Com esse público aqui em Iapu Eu estava com uma saudade de voltar aqui Para cantar para vocês, meus irmãos E hoje, graças a Deus Graças ao Zé Costeleta e ao sócio dele Nós estamos aqui Cantando para esse público maravilhoso Eu quero agradecer também aqui Dedicar uma música para todos os piões Que participaram dessa festa maravilhosa E ali está em som unido até para assistir o show Todo mundo juntinho Ali, não é isso? Muito obrigado Esses moços que enfrentam a morte com sorriso nos lábios Realmente merecem os nossos respeitos E eles merecem também um salvo de palmas Cadê? Na hora da montar isso O Zé Costeleta virá o crão Ô José Negócio é feio Pesquina, puleque é rio, Dias De jeito nenhum Pesquina é só fazer assim Vai lá, Pesquina, cabrinha aí Ok A próxima música queremos oferecer também Para as candidatas que aqui se apresentaram, né? Moças lindas daqui de Iapu Que foram candidatas A Rainha Calvin, né, Zé? Nosso carinho Nosso muito obrigado pela presença também Foi uma festa muito bonita Não é, Bahreli? Justamente Parabéns, candidato maravilhoso E agora, gente Agora nós vamos cantar Uma música apaixonada, hein? Esta música é tão apaixonada Que até quem já casou Dá vontade de casar outra vez É Zé Costeleta Casou umas 30 vezes Ouvindo essa música Vamos lá, Zé? É verdade que eu... Virou... 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 Junto, cara Julipa Cala-te, boca Hum, hum, hum... Hum... É... Tá mal Tairone também É por isso aí Gente, prima Olha Eu quero agradecer também A Dona Mirti A esposa do Tairone Nosso representante Aqui presente Falei certo? Dona Mirti? É, né? Então tá bom Olha, gente Agora nós vamos cantar para vocês Esta música muito apaixonada O título da música é Amaremos Tadá Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa Em comum Entre nós todos Que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo O que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que tocamos Descumprimos E a felicidade só depende de nós dois Vivendo juntos Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Em outra vida Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Ele é puro de nós Ele é puro de nós É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade O resumo O regaço Olha gente Não deixe as palmas diminuírem Agora nós vamos cantar uma música bem legal Mas depois do recadinho do Piscuila, falou Piscuila vai lá Falou, eu vou falar assim, tem um recadinho importante agora Alguém perdeu a chave de um carro, de um Passat E pede por gentileza quem achar entregar aqui no palco Quem achar entregar a chave aqui no palco, o proprietário está aqui E eu não quero ficar a pé de jeito nenhum, porque ele mora longe, não vai para ele Combinou João Bosco e Piscuila, viu? Para ficar junto, para vir assim ver o Creu Eu corro até perder a correta Gente, agora nós vamos cantar uma música Que todos os lugares onde a gente canta essa música A gente tenha felicidade de ouvir o povão cantando bem alto junto com a gente Então eu quero pedir a todos os irmãozinhos aqui presentes Para cantarem bem alto junto com a gente A música que traz o título As Andorinhas Vamos lá Todo mundo Mas é cantando é melhor, pessoal Quero ver As Andorinhas As Andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho E o dia que vencei Agora Nós somos Vamos lá E o dia que vencei A gente volta cansada A ferida machucada Mas volta pra casa Batendo sua graça E o dia que vencei E eu pensei felicidade Porque na verdade Uma dorinha voando sozinha Não faz leão Olha gente Agora quem vai cantar são vocês A garganta do Reinaldo Para ficar na lembrança Eu só quero ver E agora ó As aluninhas E eu também Posar no pé de um linho Que um dia aqui desfile Nós somos a garganta Que vai, que vem Até por acabar Às vezes volta cansada A ferida machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas É só uma luz Igual a dorinha Eu parto sonhando Mas vai tudo ao invés Porque sem felicidade Porque da verdade Uma dorinha voando sozinha Não faz leão Olha gente Eu quero agradecer também A presença de todas as autoridades Civis e militares Meu muito obrigado Pelo apoio Que deu pra gente Bem na chegada Olha E não tem recadinho Hoje O negócio tá preto Vamos direto pra São Paulo O negócio tá feio Não tá muito preto Isso é na cor do Zé Costeleta Né? Tá com o crel Tô fora Não é o crel não Pelo amor Tadela Né? Vamos lá Tem mais músicas pedidas Para o show da noite De meus passos Chegou aqui pedido Para a gente cantar Vamos cantar daqui a pouquinho Meus passos é daqui a pouquinho Mas não vamos esquecer não Mas tudo que vocês pedirem Nós vamos cantando É que nós fomos anotando Os pedidos Para o show da noite De hoje E nós vamos Devagarinho Mas eu prometo Vamos chegar lá Piscuilha com você Ok A próxima música também De grande sucesso E muito pedido Para a noite de hoje Uma música que tá sendo executada Em várias rádios do Brasil Não é barrerinho É isso sim Olha gente Agora nós vamos cantar Uma música Cadê o Zé Costelete Queria ver essa música Não é Zé Tá aí Tá aí Olha Esta música está no meu LP novinho E o Zé Costelete Que está saindo agora Semana que vem Está saindo na praça Inclusive nós já estamos indo Hoje depois do show Direto para São Paulo Para gravar os programas De televisão Do Rede Manchete Para já Com o lançamento Do LP novinho Do Barrerito E esta música Está no meu LP novinho É uma música que eu fiz Em homenagem Aos Mamonas Assassinas É E esta música O título é O título da música é Avião Assassino Olha aí Nossa vai cair Vamos lá Ninguém pode desfazer Aquilo que Deus determina O Brasil chora ao perder Dos Mamonas Assassinas Nos braços da saudade Deixaram Crianças Jovens Velhos e amigos Estou cantando a história Porque também Aconteceu comigo Como é que pode Esta vida é tão cruel São as coisas lá do céu Não podemos entender São os mistérios Que a vida determina Somente a força divina Pode vir nos socorrer E aliviar Esta dor que é tão imensa Se existe recompensa Pra quem deixa esta vida assim Muitos lutam para conquistar a glória Quando alcançam a vitória Vem a morte E foi no fim Não reparem Esse meu canto doído Tem o meu peito ferido Como tantos tem agora A fatalidade Que tirou nossos meninos Foi um avião assassino Que levou eles embora Quanta dor Quantas lágrimas caídas Uma estrada interrompida Cinco vidas E um adeus Cinco chamas Que apagaram suas luzes Mas nos braços de Jesus Foram encontrar Com Deus Na primavera dos sonhos No verão de suas vidas Os mamonas assassinos Deixaram suas despedidas Não reparem Cinco vidas Cinco vidas Cinco chamas Cinco chamas Que apagaram suas luzes Mas nos braços de Jesus Foram encontrar Com Deus Com Deus Obrigado minha gente E até o mais velhinho Não é brincadeira E isso Vender 2 milhões de copas Dentro de 7 meses Na crise que o país Está atravessando Não existe Só eles mesmos Então minha gente Eu achei por bem Prestar esta homenagem Aos famosos assassinos Eu também sofri um acidente de avião Só depois terminar a música Capricha nas palmas O título da música é Barbaridade 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 Gaiqueiro não para essa galhaica Só que choque O pandangue Ganeira Vou gastar O seu lado da boca Já passando Ao redor da fogueira A chinoca Na volta do braço O gaiqueiro Não sai do compasso E o pandangue Vai a noite inteira Vestibar Barbaridade Vestibar Barbaridade Vestibar Barbaridade Só quem tem amor E que pede Só pede Vestibar Barbaridade Vestibar Barbaridade Vestibar Barbaridade Só quem tem amor E que pede Só pede Isto é uma barbaridade Quem tem amor E que pede Só pede Eita Vamos lá Não mexido Não me entrego Nem me caia E assalto Eu sou parte De um padeirão De um garoto Mostra a sua gato Outro prato Que amou Que malão Uma gaita De pouco Nas mãos Não se vê Quando a noite De um padeirão Não se vê Mas que barbaridade Só quem tem amor E que pede Só pede Mas que barbaridade Só quem tem amor E que pede Só pede Segura seu barbo Segura seu barbo Não me estico Quando a cama é curta Não me entrego Nem quitar as calças Deu só o pato De um padeirão Que o garoto Mostra a sua gata O churrasco É um bom Que marrão Uma gaita De ponto Nas mãos Não se vê Quando a noite Se passa Mas que barbaridade Só Mas que barbaridade Porque seu amor E que pede Todou Agora Ai Mas que barbaridade Só Mas que barbaridade Que Mas que barbaridade Quem tem amor E que pede Todou Olá Olha aí Olha aí Isto é bom demais da conta E assim devagarinho nós vamos chegando lá Vamos atendendo os pedidos de vocês Que pá, gente, é uma ordem, pispira Agora é com você, meu irmão Agora é com o livro 5 A próxima música também é bastante pedida É com a palavra que eu disse Vocês vai ouvir e nós vamos cantando Porque hoje o show vai ser diferente Se não vier, nós vamos cantar até amanhecer Olha, gente, agora Agora nós vamos cantar para vocês Uma música, o Zé Costareta falou pra mim Se não cantar essa música pra mim Eu viro que eu Quando ele não faz um negócio desse Canta a noite inteira E essa música eu fiz como se fosse um recado Como se fosse um lamento Por quê? O nosso povo está muito sofrido O poder está nas mãos dos grandalhões Que não estão nem aí com a gente Então realmente, essa música eu fiz Como se fosse um recado O título da música é Hipocrisia A Bíblia A Bíblia Deus, olhe seus filhos que caminham sem destino Até parecem procissão de peregrino Buscando forças pra poder sobreviver Deus, os grandes homens que tem tudo em suas mãos Fez no seu mundo uma horrível escravidão Usam a força com a força de poder Meu Deus, esqueceram até os seus mandamentos Ignoram todos os seus ensinamentos E não se importam com a miséria do seu corpo Meu Deus, já perderam por você todo o respeito Eu lhe peço, ó meu Deus, que dê um jeito Mande seu Filho Jesus Cristo firme em Deus Jesus, quando vier a senha venha preverito Pois o Senhor pode também correr ferido Pois eles podem até declarar em guerra Jesus, traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a hipocrisia que existe nesta terra Jesus, quando vier a senha venha preverito Pois o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em perna Jesus, traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a hipocrisia que existe nesta terra Queremos agradecer também a equipe de som que está fazendo o ciclo de som ficar legal Nós muito obrigado a equipe de som, técnico de som, ok? Nós muito obrigado Pra ter um bom som é preciso que veja um bom som e um bom som precisa de um bom técnico Não é, Bahia, Bahia E aqui tem tudo, tem bom técnico, tem bom som, tudo de primeira qualidade Isso é bom demais na conta Olha gente, agora nós vamos cantar pra vocês Uma música que está no meu primeiro DP Em minha carreira solo Quando eu gosto, a música é apaixonada O título da música é Dama do Vestido Longo Vamos lá Um rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo, transparente e sensual Sob a luz negra de um salão no ticô É fim de noite e a rua que está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios que assim foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Chega na cama e pensa, pensa a beira Pelo espelho, seu rosto abatido Neste momento com os óbvios lá dos águas Ter seu futuro totalmente destruído O sono chega e aí volta de marzinho Quando ela sonha ser rainha de um mar Porque no mundo onde ninguém até fez Ela também tem o direito de sonhar Segura, seu rosto abatido Segura, seu rosto abatido Agora é com você, meu irmão Segura a torcida da boca de cabrinho E aí E aí Pelo espelho, seu rosto abatido Neste momento, com só e os braços altos De seu futuro totalmente destruído O tempo chega e aí falta esse mocinho Quando ela sonha, cerca ainda de um mar Porque no mundo onde ninguém acredita Ela também tem o direito de espontar Opa! Cadê as palmas? Sai! Vamos lá! Desfila! Dá uma chamuscada Ok, vai chamuscada assim Daqui a pouquinho E a parte da música é a música alegre A música também, muito bendita do ano de hoje Não é da velha Não é mãe! É! Desfila depois é aquela com o anel, tá? Vamos lá! Agora nós vamos cantar uma música que tem um ritmo gostoso Essa música é convidativa, hein? Quem gosta de dançar pode ficar no jeito É! Está também no primeiro EP E o título da música é A Filha da Vizinha Quando era pequeno eu tinha uma mania de comer fruta fresquinha Vivia pulando a cerca do palmar da minha tia com a filha da vizinha Pra me fazer companhia Pra titia não pegar Passar na casa inteirinha com a filha da vizinha Pensando lá no palmar Passar na casa inteirinha com a filha da vizinha Pensando lá no palmar É, gente! Você tá de lá! Uh! Tá de cá! Só nós dois vamos falar Isso é bom demais! Hoje, depois de algum tempo, nos encontramos de novo no palmar da minha tia Recordamos com saudade nosso tempo de criança e tudo que a gente fazia Eu voltasse de comer outra vez daquelas frutas, veja só como é que é Apesar de perigoso, sempre é muito mais gostoso quando era fruta no pé Eu trepava na laranjeira E ela no pé de goiaba Trepava no pé de feira, pandeirina e macieira E a gente não se cansava Com cuidado e com cautela Pra titia não pegar Passar na casa inteirinha com a filha da vizinha Pensando lá no palmar Passar na casa inteirinha com a filha da vizinha Pensando lá no palmar Passar na casa inteirinha com a filha da vizinha Pensando lá no palmar Opa! Aí! Vamo! Agora Priscila! Aquele recadinho com detalhes fechando aquele negócio de cor, São Paulo Você capricha, Priscila Capricha! Com o anel de olho É? Fechando ou fechando de olho? O Sinai não quer levar essa pessoa, né? Em nome de Barreta Equipe, nosso muito obrigado a todos que vieram a decidir a Barreta e o seu conjunto Obrigado ao José Costeleta que organizou essa festa e demais pessoas para que deram aquela bolsa toda a equipe de peão, seu presidente, nosso muito obrigado Obrigado a todos de maneira geral os farragueiros e a próxima música a música consagrou o barrigo, o cantor das Andorinhas e queremos oferecer para todos vocês que fizeram essa festa mais bonita não é Barreta Equipe É isso aí, olha, realmente essa música consagrou o Barreta Equipe Essa música dá o título também o meu primeiro LP em minha carreira solo O título é Onde estão os meus passos? O treino entrou! O treino entrou! O treino entrou! Vamo lá! Vai ser a clamação porque... O treino entrou! O treino entrou! Vamos ver! Ninguém era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino Fui e voltei ser menino Não encontro saída Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir e sentir os meus passos Com eles foram minhas vontades Minha paz, liberdade Eu fiquei aqui Meus passos Onde estão os meus passos Que esqueceram meu corpo Que é levado nos braços Meu Deus Meus pés É bailão É bailão É rodeio Festa de pirão Também tô no meio É bailão É rodeio Festa de pirão